Jesus te fez um favor que cê não tem como pagar Jesus te fez um favor que cê não tem como pagar A ideia é forte, nego, é só aceitar A ideia é forte, nego, é só aceitar Se liga só, isso é remono a vocês A respeito da palavra da vida mostrando que meu Deus é amor E essa vida apareceu em nossa terra Dizendo que nós temos que amar ao próximo Se a falsidade cumpri na verdade Que há muito tempo em um livro ele determinou E para os dias de hoje ficou claro Que a vida é eternada para quem abraçou A ideia é forte, o grande sacerdote Que pra te ver feliz, irmão, te livrar da morte Ame ao próximo, longe ou perto, é quente, irmão Isso é mais que certo, a fonte de vida para o vagabundo Só com a fé em Deus, vencimos o mundo Siga consciente, mudançamente, pra ter a vida nesse mundo diferente Crente, que vai ser julgado no grande dia Pra vida ou morte, eterno é cega profecia Mano, mina, siga em frente Nas ruas do gueta, a parada é quente E em si, fica por aqui Servo é e trinque, sacerdote é em si Você quer viver, irmão? Chega mais, irmão Vou dizer então, não tem jeito não É Jesus que dá o lance, Jão E sem preconceito, sou preto e faço direito Rima no esquema com os manos e Deus no peito É o peso que faz a cabeça do preso Que domina a tensão do maluco Que chega doente do trampo tendo que aturar desprezo Já chega de bobagem Chega mais em ouvir a mensagem Fique firme na queda esperando a justiça divina Que te dá coragem Coragem Força pra lutar Guerrear Malandragem Só para pregar Ensinar Se você tem Deus Você vai me ouvir E aceitar Aqui é servo, R Liga a nós e vem concordar Jesus te fez um favor que cê não tem como pagar Jesus te fez um favor que cê não tem como pagar A ideia é forte, nego, é só vacitar A ideia é forte, nego, é só vacitar Eu vou dizer Eu vou dizer Que é bom cê crer Que é bom cê crer Sem Deus na sua vida, nego, cê vai se perder Depois é ruim Depois é ruim Pra se achar Pra se achar As ideias que eu te dou Nego, é bom cê abraçar Jesus morreu no seu lugar, viu sua causa foi ferido Pra você ter outra chance e não tirar Um castigo era pra ser Pau no gato Sem massagem, sem alívio Se você quer saber É pelo amor que cê tá vivo Muito bem, para o que eu te digo Praticando bem, eu vivo longe do perigo Deus me guarda de mim, eu guarda pra caminhar Sacerdotes, mano, mas representando na rima Dizendo que a vida tem mais valor Se você amar a Deus, amar o próximo Chega de guerra, vai me buscando Se você amar a Deus, você tem que amar os manos Siga em frente, vem com a gente A felicidade tá na nossa frente É quem te sente, quem te tá crente Na mente do mano consciente De que vai tá me guento dando um rolê De carro de moto com o CD Que o amor envolva o PCC Assim como Cristo ama você Jesus Cristo Mano, acredite nisso Essa metafora foi difícil Te amar com sacrifício Agora eu estou aqui pra te ligar Mano, mano, esse quer te alertar Que Deus está presente, pode acreditar O amor destrói o crime, aê Vou que vou O mal eu boto pra correr Vou que vou Com a luz no queto tom rolê Vou que vou